Vou dar uma dica agora para vocês de trabalho de isca, trabalho de zara, a gente ali próximo viu um peixe atacando a piaba, então antes de gente arremessar lá atrás desse peixe que eu acho que é um peixe grande, eu vou ensinar para você como é que trabalha a zara, é simples tá? Se arremessa eu pedi para o Manoel primeiro filmar minhas mãos o toque de vara que eu preciso fazer com o dedo indicador, aqui ó Esse aqui é o trabalho que eu tenho que fazer na zara É um trabalho de ponta de vara, que você faz com a ponta dos dedos, agora eu vou pedir para o Manoel filmar isca lá é para você perceber como ela vai de um lado para o outro, ó É como se fosse um Z na água, por isso que o nome dessa isca é zara Essa aqui é a João Pepino, Jump Mino da Rebel, uma das iscas mais conhecidas no mercado da peça esportiva Então mais uma vez, vou pedir para o Manoel filmar a minha mão, o trabalho que eu tenho que fazer nas mãos aqui Recolhimento e toque de vara, recolhimento e toque de vara De novo Esse trabalho aqui gente, você vai aprender com treino Então vai para a piscina de casa, vai para um peixe que pague, compra a zara e vai treinando, vai treinando Agora vamos atrás do peixe grande que rebojou ali, não sai daí não, vamos mostrar peixe grande Olha o outro conarela aqui, enorme A piscina de casa, vai treinando, vai treinando, vai treinando Ahn Peixe grande Peixe grande enorme enorme bichão vem cá bichão vem cá gigante eu vi ele vi o casal arremessar em cima vem cá vem cá bichão uma linha bich grande bich grande dá uma linha acho que demora subir porque é grande gente olha aí o bichão olha lá esse eu acho que é de 10 viu bichão bichão olha lá e coisa boa vem cá vem vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá calma calma que eu só quero te mostrar pro pessoal lá de casa vem cá vem cá é bichão gigante gigantão então então olha a isca aqui joão pepino da cor osso essa essa picha essa picha levanta muito peixe deixa eu pegar aqui pelo rabo dele esse alicate abrir eita eita pego olha lá olha lá o bichão eeeh 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 peixe grande mano foca aqui foca aqui no peso eeeh coisa boa olha lá o bichão eeeh peixe grande 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 obrigado papai do céu esse é o programa pesca parar programa que mostra peixe grande você aí ó você que acordou hoje pra ver esse programa tenho certeza que você não se arrependeu beijo do papai tá vendo como é o trabalho da zara esse é o trabalho da zara que eu queria mostrar pra vocês a gente mostrou o trabalho da isca e tá aqui o resultado ó o resultado é a pancada então trabalhou a isca correto teve paciência aprendeu a trabalhar direitinho não tem erro é peixe na linha bateu uma foto já já a gente volta mostra a última vez o grandão aqui olha aí manel filma aí pro pessoal olha de casa gigante do rio água boa esse é o peixe Luga tira um pouquinho o barco mais pro meio que eu vou fazer uma imagem subaquática mostrar mais uma vez aí pessoal lá de casa olha lá o gigante uma panorâmica aí manel só não demora muito que o braço do papai aqui já tá tremendo e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?